Galera, os SCPs no Minecraft, eles podem ser muito assustadores, mas vocês já viram SCPs na vida real? Mano, é literalmente outra coisa, eles são muito mais assustadores! E cara, falando sério, se eu desse algum SCP da vida real na minha frente, eu com toda certeza, eu iria meter o pé! E nesse vídeo, eu e o meu querido amigo Naru, vamos estar comparando os SCPs do Minecraft com os SCPs na vida real! Então, se vocês quiserem ver, venha comigo! E aí, galera? Aqui foi o Speed! E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E seguinte, galera! Antes de começarmos a nossa aventura de hoje, eu tenho um favorzinho para pedir para vocês! Sério, caso você for novo aqui no canal, galera, não se esqueça de se inscrever e reativar o sininho, porque isso vai me ajudar muito! Muito mesmo! E também, deixe seu like para o YouTube reconhecer que vocês gostaram do vídeo, porque aí ele vai recomendar mais vídeos meus para vocês! Ok? E hoje, como de costume, eu nunca estou sozinho! Eu sempre estou com um amigo diferente! E hoje, eu estou aqui com o meu querido amigo, Naru! Fala aí, Naru! E aí, Espírito, tudo bom? Tudo bala, moço! Tá bala, bala! Tô bala! Bala, bagulha! Aham! Ô, Naru, olha, você tem aí as imagens dos SCPs e você está preparado para comparar os da vida real com os do Minecraft? Sim, 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 sim! SCP é o gol! Vixe, então, é isso que nós iremos ver, tá bom? Então, galera, antes de nós apertarmos para ver o primeiro SCP, eu quero pedir para vocês, mano, passarem no canal do Naru, que vai ser o primeiro link aí na descrição! Na verdade, vai estar marcado, né? Arroba, Naru, PlayBR! Ok? Não se esqueça de passar lá, ou se não, vai ser o comentário fixado nesse vídeo, beleza? Então, Naruzinho, pode apertar o botãozinho e vamos ver qual vai ser o primeiro SCP do dia! Pode apertar! Que SCP é esse? Ah, mano, esse é um cãozão aqui, ó! Uh, esse aqui, deixa eu ver o número dele! Esse aqui é o 023 Black Shulk! Olha! Esse aqui parece o... Olha, a imagem dele já está aparecendo aí na tela, galera! E, mano... Ó, o da imagem é bem mais legal, né? Porque, literalmente, isso aqui é Minecraft! Mas parece que o da imagem, ele pega fogo, galera! Ele não parece que pega fogo, o da imagem? Os olhos dele parecem que estão em chama por dentro, velho! Então, olha isso! Parece que chega e está pingando alguma coisa, velho! Ih, ui! Olha, o da imagem está muito louco, cara! Muito louco mesmo, mano! Ok! Mas será que esse aqui é um alfa de uma matilha de lobos? Hum, parece, né? Será que se a gente soltasse uns cachorros dentro dali, dava bom? Ô, vamos testar! Deixa eu colocar aqui, ó! O Wolf! Wolf! Vamos colocar os cachorrinhos! Vamos ver se ele ataca? Vamos ver! Não, não ataca, não! É da mesma espécie! É da mesma espécie! É da mesma espécie! Relaxa! Está tranquilo! Está tranquilo! Está tranquilo! Só que esse aqui é um lobo bem grandão! Bem isso, velho! Olha o tamanho dele! Olha só! Mas beleza, Naru! Vamos para o próximo SCP! Ok? Em 3, 2, 1... E pode apertar, Naru! Eita! Esse daqui... Eita! Esse daqui... A imagem dele está aparecendo na tela e, meu Deus! Com toda certeza, os da vida real são bem mais assustadores, velho! Olha só o da vida real, cara! Essa máscara... Essa máscara dele é da vida real, Speed! Eu acho que eu tinha uns pesadelos loucos de noite, velho! Com toda certeza eu teria muitos pesadelos, velho! Que isso aí é máscara de maluco, velho! Você sabe, né? Máscara de maluco mesmo, velho! Olha lá, meu! Ih! O cachorro saiu dali de dentro! É que eu coloquei ele dentro do vidro, aí ele só pulou pra cá! Ah, tá! Mas, cara... Eu me lembro aqui, você sabe o quê? Ahn? Aquele Old Man! Nossa! Pior que é mesmo! Olha! Mas o do Minecraft! Ah, o do Minecraft! É, o da vida real não tem nada a ver! Isso aqui lembra bastante o Old Man! Se bem que o Old Man tem bastante a textura aparecendo que é bugada! Mas, cara! Eles daqui também não pedem, não, pra feiura, hein? Não pedem mesmo, não! Eu acho que ele gostou de você, esse cachorro, Speed! Eu bati nele! Mas ele tava te seguindo, velho! Tá, então o que acontece se eu pegar e colocar no Game Mod Zero? Eu quero ver isso! Nossa! Vê se o Zero Well! Vê se o Zero Well! Mano, olha isso! Ele literalmente matou de primeira, velho! Esse cara, esse Zero Wellinha, mano! Vou te falar, hein! Vou te falar, hein, Naru! Ok, ok! Beleza! Olha! Agora que nós já olhamos dois SCPs, Vamos para o terceiro, Naru! Pode apertar o botãozinho em 3, 2, 1 e... Pode apertar! Vambora! Meu Deus! Ih! Uma ovelha? É um carneirinho! É um carneirinho ou uma ovelha? Olha que bacana essa ovelha! É um carneiro, é um carneiro! É mesmo, hein! Olha só o chifrão! Apesar de que ele faz um barulho de ovelha! É mesmo, hein! Olha, quando eu coloquei esse carneiro... Ah, tá aqui, ó! Ó, ó, ó! Olha isso aqui! Ah, não! Eu pensei que era impressão minha! Eu pensei que era impressão minha! Eu pensava que o carneiro, ele voava, na verdade! Eita, peraí! Ele voa mesmo! Ah, não! Você viu? Ah, não! Você viu? Peraí! Como assim? Não vi, não! Aí, 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 ó! Ele voa! Ele atravessou o vidro? Eu sei, mas só que se você desbugar, ele meio que... Aí, ali, ali, ó! Olha, ali, meu! Tô falando! Que iníso! Esses carneiros é diferenciado! Mas, olha, o do Minecraft, ele é bonitinho! Diferente do da vida real! O da vida real é feão! O... Ah, o da vida real é fofinho também, vai! Speed! Oi! Tá vendo essa maçã aqui? Ahn! Ela é comumente chamada... Ela é comumente chamada de quê? Maçã do capiruto! Maçã do capiruto! Com o que dá com aquele bicho ali, ó! Isso aqui? Carneiro do capiruto, velho! Com toda certeza! O carneiro do nada começa a voar por aí! Do nada o bicho começa a levitar, velho! Você tá noio, velho! Vou colocar mais aqui, ó! Olha lá! Olha esse filhotinho! Mano, eles são filhos do Pennywise, velho! Nossa, eu vou encher de... Nossa, olha isso aqui! Eu encher de filhotinho! Os filhotinhos ficam levitando, velho! Parece aquelas crianças do filme do It, a coisa, que fica flutuando! Ah, quer mesmo, hein? O bicho passou pelo vidro de novo! Olha! É que eu coloquei eles no vidro, no caso! Olha isso! Eles tão subindo, velho! Doideira demais, cara! Mas, beleza! Vamos para o quarto SCP! Naru, pode apertar! Vamos! Esse aqui é famoso! Esse aqui é famoso! Esse aqui é o Flamingo de plástico! É o Pink Flamingo! O SCP-1507! Olha! A imagem que tem aí, na verdade, é uma foto, por causa que eu não consegui pegar umas imagens boas do Flamingo de plástico, velho! É um... No SCP, esse aqui é um Flamingo de plástico que ele tem vida própria em si, digamos assim! Eles são... Vida própria? Aham! Eles não atacam! Mas... É que... Ah, eles não atacam, não? Não, não! Ó, você viu que ele se mexe? Ah, tá! Pera aí! Ele se mexe! Não é um Flamingo de carne e osso, sabe? É um Flamingo de plástico! Bate nele pra ver! Ah, agora se bater ele te bate! É, ele é neutro, hein? Já, já, já... É, ele é neutro, hein? Deixa eu ver o cara da máscara! Ah, o cara da máscara é o 035, as ovelhas são... 594 e o Flamingo, o 1507. 1.507, cara! Ok, Naru! Agora, nós iremos para o... Ah, o ECP do meio, tá bom? Esse daqui? Aham! Ok, então pode apertar! Pode apertar, com toda certeza! Ok! Isso é uma vaca? É... Aparentemente, pela foto, é uma vaca! É uma vaca de grama, cara! Bom, essa vaca do Minecraft aqui tá muito estranha! Aqui, ó, vaca de planta! O ECP 843, vaca de planta, velho! Que doideira! Ô, tá diferente esse Minecraft! Oi, o quê? Chega perto dele aqui! Ele dá algum efeito! Stunt Damage! Nossa, ele te dá efeito de dano, só de você chegar perto dele! Aham, mas é só quando você tá pertinho dele, se você afastar um pouquinho, sai! É mesmo! Mas se você afastar um bloco, você já sai! Você já sai! É! Que doideira! Ok! Então, vamos para o sexto ECP do dia! Naru, pode apertar aí, ó! Pode apertar! Eita, essa daqui é perigosa, hein? Ah! Essa aqui... Uia! É uma... Meu Deus! Ai, galera! Olha! O da foto tá aparecendo aí! Se vocês tiverem medo de aranha, velho! É só pular, velho! Porque o da foto dá muito medo, cara! O da foto tá dando muito medo! Então, olha essa foto, velho! Ô, mas se bem que eu acho que eu teria uma aranha dessa... Eita! Foi você que colocou? Foi! Ah, tá! Se não eu já falar... Ela procria, ela procria! Eu ia falar! Olha só que doideira, cara! A da foto parece muito mais tenebrosa, dá muito mais nervoso, cara! Olha o que ele já fez aqui! Quem? Ô, e ele tá cavando buraco no chão e botando linha, velho! Nossa! Deixa eu ver aqui! Nossa! Pior que é mesmo! Eu entrei no modo expectante! Ele tá cavando buraco! E eu tô vendo! Nossa, ele cava buraco mesmo! Olha que dora! Maluco! Que da hora! Eu acho que ele tá criando o próprio ninho dele, a própria caverna! Olha aí, ó! Todos os outros estão fazendo o mesmo! Ele só consegue cavar grama, no caso! Ô, e ele daqui já... Não, ele cava terra também! É, grama e terra! Que doideira! Olha lá! Pega! Sério? Nossa, pega mesmo! Caraca! Rapaz! Ente, espine! Peraí, pega uma daquelas espadas doidonas que você pega aí, porque senão esses caras aqui vão fazer o bagulho todo aqui! Até o final do vídeo, vamos ver quantos buracos vão ter, ok? Ok, então, velho! Ok! Então, Naru, vamos para o próximo SCP! Lembrando, deixa eu ver, a aranha é o SCP... Vem cá! Ah, tá! É o 548! Aranha é de gelo, a Spider! Olha que doideira! Ok! Então, Naru, pode apertar o botão! Vamos ver! Ui, que que é esse? Olha, não é tão bonito quanto o SCP-999, mas esse aqui é fofinho também, cara! Mas, o da imagem, eu só consegui pegar uma imagem 3D em si deles, mas eles parecem como se fossem uns robozinhos, não parecem? Pela imagem... Parece, velho! Mas, ou ele lembra algum personagem de algum filme, eu era desenho... Eita, ele escala! Olha! Ele corre, rapaz! E ele faz um barulho estranho! Então... Ah, esse aqui é o iPod! Ok! Eita! 1, 3, 1! Olho... Spot de olhos ou algo do tipo, tá ligado? Doi! Nossa, eles têm outras cores também! Tem a cor amarela! Sim, eu tô tentando ver se tem outra cor além de laranja e amarelo também aqui, mas só tá espalhando essas duas cores! É mesmo! Acho que só tem essas duas! Olha, eu trancafei eles aí, ô, Naru! E você junto! É, você me trancafei eu junto! Aí, beleza! Agora, mano, eles são muito fofinhos, mas beleza! Vamos para o próximo SCP e penúltimo! Não é mesmo? Eita! Largatão! Largatão, velho! A imagem dele tá aparecendo aí na tela e, cara, o largatão da imagem, ele é mais como se fosse um desenho, porque como ele é dinossauro, não tem fotos dele, tem mais desenho da galera da época, ou seja, mano, não tem... Mas olha, vê aqui, ele tem um... Ele tem um pescoção, Naru! E tem um bicão, velho! Olha isso! Né, velho? Ih, ui, 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 meu... Ele nem é imortal não, não é? Ele é... Não, ele não é imortal... Esse aqui não é imortal não, eu acho! Se ele fosse, eu ia botar ele pra brigar junto com aquele outro, pra ver quem é que cansava menos! É mesmo, hein? Nós iríamos ver, velho! Ok! Mas agora chegou o momento de nós irmos para o penúltimo SCP do dia! Meu Deus, que susto que eu levei com esse cachorro aqui! Pode apertar, Naru! Pode apertar! Aham! Vamos ver! É um... Vai! É um cavalo! É um cavalo! É um cavalo de madeira, não! Caraca, maluco! O da imagem tá muito real! Ó, esse aqui é o Poison World Fall! O SCP-805, cara! Olha só! Ó, o da imagem dele tá muito mais bonito, velho! Ô, o da imagem... É, o da imagem, se eu visse pela rua, eu saia correndo, velho! Não sei não, parece que... Eu acho que não dava nem tempo de correr isso! É mesmo, hein? Parece o cavalo do Cavaleiro Fantasma! Doideira! É verdade, velho! Agora que você falou, parece mesmo! Tô falando, mano! Doideira, galera! Olha! É que o da Minecraft não tem jeito, né? Ele só pegou a textura de Minecraft e colocou no cavalo! Mas... Beleza! Ok! Então, galera! Antes de nós mostrarmos o último SCP do dia, eu quero pedir pra vocês, mano! Que caso você ainda não deixe o seu like, por favor, deixe o seu like se vocês quiserem mais vídeos como esse, ok? E com toda certeza, eu irei trazer aqui para vocês, ok? E também, comentem a palavra aranha aí nos comentários, que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até esses minutos finais, ok? Então, na rua! Preparado pra ver o último SCP? Tô pronto, filho! Ok! Então, ó! Pode apertar aí! Vamos ver, hein? Uh! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ok! A imagem desse... Esse aqui, ó! É o Mr. Fish, Sr. Peixe! O SCP 527, galera! E, mano! Digamos que é o Sr. Peixe mesmo! Na imagem, a imagem tá preta e branca por causa que ele é muito antigo, velho! Por isso! Mas, cara... Nossa! O da imagem tá muito engraçado, cara! Tá mesmo, velho! Eu tava tentando entender pela imagem o que bicho seria, velho! É? Esse aqui, ó! É muito engraçado! Peixe! Pô, você já assistiu o Umbrella Academy? Já, já! Não parece aquele peixe que fica dentro da cara, velho! Parece! Só que esse aqui é o cabeçom do peixe, velho! Esse aqui é só a cabeça mesmo! Então, velho! Que doideira, galera! Mas, beleza! Galera, antes de nós encerrarmos o vídeo, eu vou ver o que as aranhas fizeram! E, meu Deus, Naru! Rapaz! Cara! O que elas fizeram aqui? Mano! Cara, tem muito braço! Eu vou entrar no modo Spectator e vou ver aqui embaixo da terra! Speed! Meu Deus, embaixo da terra! Tem uns negócios aqui com redstone, mano! Ah, não! Esse aí é do dispenser! É! Tão ligado! Elas quebraram o bagulho! Nossa, é mesmo! Olha aqui! Vazou água! Nossa! Que doideira, galera! Mano, olha o tanto de buraco que elas fizeram, velho! Ih, ui! Qual a problema delas? Então, mano! O que é que elas acharam essa água aqui? Então, é que era um rio aqui! É! Que doideira, mano! Demais! Demais mesmo! Então, galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que todos vocês tenham gostado! Esse aqui foi o Comparando SPs do Minecraft com SPs da vida real! Então, não se esqueça de deixar seu like, ok? Então é isso! Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui! Um grande abraço a todos vocês! Até amanhã! E... Eu! Fui! Tchau! 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 Tchau!